Boiadeiro Boiadeiro é meu patrão Vou vender o meu jivão Eu não quero mais vaquejar Vou largar esse sertão Não aguento mais pelejar Vou me embora dessa terra Porque você não me quer Vou deixar meu pé de ser Promoditor Eu não quero mais Pelo amor daquela ingraça Quero comer e não posso Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais